Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Galera, nesse vídeo vou trazer as últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo pra vocês. Vou trazer aqui pra vocês os bastidores, galera, dessa segunda-feira, né? O Flamengo que está treinando lá nos Estados Unidos. Vou trazer informações sobre o mercado da bola e também a queda de braço entre o presidente Rodolfo Landin e o lateral-direito Mateuzinho. Vou começar aqui trazendo pra vocês informações sobre o treino do Flamengo desta segunda-feira. O time do Flamengo que treinou nesta segunda-feira em Orlando, pensando já no jogo do Campeonato Carioca contra o Sampaio Correia, que acontecerá nesta quarta-feira em Belém do Pará. Boa parte dos jogadores que foram a campo no jogo contra o Orlando City, treinaram, né? Fizeram um trabalho à parte ali, um trabalho específico de reforço muscular na academia, enquanto outra parte ali dos atletas foram ao campo, tá? Inclusive, o técnico Tite deu uma entrevista para a Flá TV falando sobre a importância dessa pré-temporada nos Estados Unidos. Vamos acompanhar rapidamente. É que você inicialmente fizesse um balanço do que está sendo essa pré-temporada, da importância pra vocês da comissão técnica, esse trabalho, esse dia-a-dia, essa continuidade aqui, né? Depois dos dois jogos, ainda temos, tivemos esse treinamento de hoje, tem mais uma atividade ainda nesta terça, antes do retorno ao Brasil. Prazer tê-lo aqui participando conosco na Flá TV. Prazer, é meu. É um conjunto todo, né? É o conjunto da parte técnico-tática, é o conjunto da parte organizacional, das relações humanas, da staff, de todos nós estarmos trabalhando juntos, você, santo testemunha, disse, de ter um contato mais direto com o público, com uma internacionalização maior da marca, com os torcedores estando próximos da gente, da imprensa poder acompanhar os trabalhos, pra não ser só na oratória, mas estar na situação visual e do feeling, das percepções de cada um, como é que o trabalho é desenvolvido. Então, tem uma série de aspectos que são importantes. E ainda sobre a internacionalização, e até pra ficar bem claro pro torcedor isso, Tite, existe essa questão da imagem, do marketing, do comercial, ao mesmo tempo que isso se aliou à excelência dos serviços prestados aqui pro Flamengo nessa pré-temporada. Eu queria que você deixasse isso bem claro pro torcedor, pra mais ali na frente, mais campeonatos adiante, falaram assim, não, a pré-temporada não foi bem feita, porque teve, foram nos Estados Unidos, era pra ser, não sei o que, porque comentários assim acabam surgindo, né? Da parte de vocês, comissão técnica, tudo que foi pedido, tudo que foi proposto, no mais alto nível, passa isso pro nosso torcedor. Sim, teve, e naquilo que é a responsabilidade minha, dá pra conciliar as duas coisas. Mas na vida tu não ganha tudo, né? Na medida que nós também tenhamos uma outra equipe, eu tô falando na parte técnica, em relação ao Campeonato Carioca. Na medida que a gente deixa e dá oportunidade pra garotos, jovens, estarem surgindo e estarem participando, ou no caso do Matheus, do Pablo, do Tiago, do Mateuzinho, estarem participando juntamente com jovens, tu participar sem um poderio técnico maior do Campeonato Carioca, te tira daqui a pouco uma possibilidade de ter vencido, teoricamente, os jogos. Em contrapartida, ela nos dá aqui a oportunidade de fazer todo um trabalho físico intenso, das relações de trabalhos táticos, do desenvolvimento contra equipes que elas têm um nível técnico maior. São duas equipes que elas tiveram na semifinal da conferência da MLS. Inclusive, o Orlando, ele perdeu pra equipe que foi campeã na prorrogação, tendo jogador a menos. Então, senão a gente fica falando assim, ó, poxa, não. Não, ela traz, nós num período de preparação, ainda sem uma melhor condição, utilizando 20 atletas durante os dois jogos. Quer dizer, ele te traz um componente de benefício e, ao mesmo tempo, ele te dá responsabilidade, se não exime, de vencer, de classificar, de estar bem numa melhor colocação possível no Campeonato Carioca pra que a gente tenha a condição não só de classificar, mas classificar em vantagem. Essa também é... São os atributos, são os aspectos todos da solução ou, pelo menos, da decisão toda de nós virmos pra cá. Mas, totalmente, em cima de infraestrutura, de qualidade de trabalho, das relações, inclusive, próximas, ele já atendeu, sim. E agora, falando sobre a questão do mercado da bola, após o Flamengo não ter tido êxito junto ao Real Bet da Espanha na contratação do Luiz Henrique, um pedido direto do técnico Tite, segundo o jornalista Fred Gomes, do GE, o Flamengo ainda não teria um plano B, como ali, indicação pra tentar contratar nesta posição da ponta direita. Apuramos que o treinador, o técnico Tite, teve uma reunião com os dirigentes do Flamengo para solicitar o novo jogador. Mas, o Fred Gomes, ele traz que ainda não existe um nome como plano B. Provavelmente, isso deva ser discutido novamente em solo brasileiro após o jogo contra o Sampaio Corrêa que vai acontecer ali em Belém do Pará pelo Campeonato Carioca, tá, galera? Então, o Tite quer um jogador ainda na posição, mas, segundo o Fred Gomes, não há um plano B nesse momento. Agora, falando sobre a questão do Matias Vinha, o lateral, segundo a contratação do Flamengo, o lateral que recentemente chegou e foi apresentado e anunciado, inclusive, já, tá? Ele desembarcou neste domingo em solo carioca, exatamente, tá? Ele desembarcou no Rio de Janeiro antecipadamente, ou seja, viajou antes dos demais companheiros para quê? Para estabelecer a sua mudança da Itália para o Brasil, tá? Ele que está de mudança, né? Ele estava jogando no futebol italiano e agora vai passar a jogar aqui no futebol brasileiro. Inclusive, ficamos sabendo que ele fez o seu primeiro treino no CT Ninho do Urubu nesta manhã de segunda-feira. Ele que já passou pelo processo de ambientação junto aos companheiros lá nos Estados Unidos, agora, né? Teve tempo suficiente para conhecer todas as instalações ali no CT Ninho do Urubu, tá? O jogador que está passando ali pela fase final da transição após uma lesão que ele teve no joelho direito em seu último jogo no Sassuolo da Itália no dia 11 de dezembro. Inclusive, o prazo que os médicos do Sassuolo deram para a recuperação do jogador foram de dois meses. Ou seja, nesse momento, né? Ele está na reta final e nos próximos dias deverá ficar à disposição do técnico Tite. Que notícia boa, né? Eu acho que ele vem para ser titular. Agora, galera, falando sobre a questão do Mateuzinho, há uma queda de braço aí, tá? Interna entre o presidente Rodolfo Landim, jogador e empresário, tá? Isso porque, segundo o Vene Casagrande, traz a informação que nos bastidores do Flamengo, Corinthians e Botafogo estariam, né? Interessados na contratação do lateral. Inclusive, até o próprio dirigente do Corinthians deu uma declaração, né? Uma entrevista para o Casagrande afirmando que igualou a proposta do Botafogo. A proposta do Botafogo pelo John Texto, que, inclusive, esteve nos Estados Unidos para conversar com o próprio presidente Rodolfo Landim sobre a situação do Mateuzinho, fez uma proposta até melhor, só que, segundo esses dirigentes do Corinthians, eles igualaram essa proposta. E é aí que está a grande questão, galera. O Mateuzinho, tá? Ele tem aí os dois times interessados por ele, porém, ele quer ir para o Corinthians, tá? A prioridade do Mateuzinho era esperar até hoje para ver se o Corinthians iria igualar essa oferta, segundo os dirigentes do Corinthians, foi igualado e agora o Mateuzinho quer ir para o Corinthians. Porém, o Rodolfo Landim entende que é melhor vender para o John Texto, é melhor manter o relacionamento que ele tem da boa vizinhança com o mandatário do Botafogo e está interessado em vender para o Botafogo. E por esse motivo, agora, segue um impasse nos bastidores do Flamengo de onde o Mateuzinho irá jogar agora nesse início de temporada, no Corinthians ou no Botafogo. Parece até que estamos vivendo um reprise, porque foi exatamente isso que aconteceu. O John Texto estava interessado no João Gomes através ali do Lyon, da França, e o João Gomes estava interessado em ir para o Wolverhampton da Inglaterra. Landim queria que ele fosse para o Lyon e o jogador queria jogar no futebol inglês. Praticamente, estamos vivendo isso novamente. Mateuzinho quer jogar no Corinthians e o Landim quer vender ele para o Botafogo por conta do John Texto. Meus amigos, vou falar para você, eu não entendo essa relação do Rodolfo Landim com o John Texto. só o cara sai ganhando. Até agora eu ainda não vi o Flamengo sair beneficiado em absolutamente nada desse relacionamento dos dois. O Landim, meu amigo, se o cara quer ir para o Corinthians, que venda? Só que ele tem que saber que lá no Corinthians o mês tem 120 dias. Lá está ruim. Então, eu vou falar para você, deixa o cara escolher. A oferta é a mesma? É a mesma proposta? Tem que ser melhor para o Flamengo, mas é a mesma? Então, deixa o cara escolher a vida dele, meu amigo. Essa que é a verdade. Galera, queria que você colocasse a sua opinião sobre esses assuntos, joga aí nos comentários, lembrando a você que daqui a pouquinho estarei trazendo mais conteúdos do Flamengo para vocês. Diariamente, estamos sempre trazendo informações, inclusive apuradas para você do Mengão. Vai aqui embaixo no botãozinho inscrito e inscreva-se se você ainda não é inscrito aqui no canal. Do lado tem um sino, clica aí nesse sininho para ativar as notificações que é muito importante você deixar essas notificações ativa para você não perder absolutamente nada e peço você, meu amigo e minha amiga, na humildade, não saia de jeito nenhum sem deixar o seu like que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Para você que ficou até o final, vou passar uma última informação. mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para Flamengo e Sampaio Correia direto de Belém do Pará. Casa cheia. Vai estar completamente lotado o estádio para receber o time profissional, o time principal do Flamengo que vai desembarcar direto lá. Não vai nem para o Rio de Janeiro, vai direto para Belém do Pará. Inclusive, há uma expectativa do técnico Tite repetir o mesmo time que ele escalou ali no primeiro tempo contra Orlando City. Tamo junto, nação? Então vou nessa até daqui a pouco, hein? Isso aqui é nossa paixão e isso aqui é nosso amor. Fui, nação!